Já não importa se não vou mais Eu nunca estou insistindo tanto faz Então ouvi uma nova voz Mas não mudava para nós Seus aros de acessar te escondem Sua extroversão que só lhe comprem Por favor pegue o violão Espanque algo sem razão Quero escutar seus beba-me e o som Guardar seus versos com as minhas mãos Em iso alto e céu nublado eu vou Guardar nós dois e a intenção De ter seu coração Seus aros que acessar te escondem Sua extroversão que só lhe comprem Por favor pegue o violão Espante algo sem razão Quero escutar seus beba-me e o som Guardar seus versos com as minhas mãos Em iso alto e céu nublado eu vou Guardar nós dois e a intenção De ter seu coração E aí